Quem sabe com o tempo você vai saber De longe seu cantar não vai escutar Hoje sua beleza já não vejo mais De noite sem sença no ar A rosa com se arroma se espalha Esta paixão que existe em mim Tu és muito querida para mim És tanto que eu sofro por ti Daria tudo pra não separar Do seu carinho que não tem outro igual Outro amor não estou conseguindo encontrar Peço que voltes para mim Daria tudo pra não separar Do seu carinho que não tem outro igual Outro amor não estou conseguindo encontrar Peço que voltes para mim Quem sabe com o tempo você vai saber De longe seu cantar não vai escutar Hoje sua beleza já não vejo mais De noite sem sença no ar A rosa com se arroma se espalha Esta paixão que existe em mim Tu és muito querida para mim És tanto que eu sofro por ti Daria tudo pra não separar Do seu carinho que não tem outro igual Outro amor não estou conseguindo encontrar Peço que voltes para mim Daria tudo pra não separar Do seu carinho que não tem outro igual Outro amor não estou conseguindo encontrar Peço que voltes para mim Outro amor não estou conseguindo encontrar Tudo bem eu estou legal você pode ir embora Eu não vou te dar moral e aquela história De que vou encher a cara e vou ficar desesperado sem você Não sou eu que estou falando em separação É você que está pedindo minha opinião Não pense que vou chorar Te pedindo pra ficar Pode ir Eu vou ficar por aqui Tô legal Sem você não vou passar mal E se acaso Você ouvi falar Que saí Que bebê Foi pra comemorar Tudo bem eu estou legal Você pode ir embora Você pode ir embora Eu não vou te dar moral e aquela história De que vou encher a cara e vou ficar desesperado sem você Não sou eu que estou falando em separação É você que está pedindo minha opinião Não pense que vou chorar Não pense que vou chorar Não pense que vou chorar Te pedindo pra ficar Pode ir Eu vou ficar por aqui Tô legal Sem você não vou passar mal E se acaso Você ouvi falar Você ouvi falar Que saí Que bebê Foi pra comemorar Você ouvi falar Que bebê Você ouvi falar Você ouvi falar Que bebê Obrigado.